Aos 24 anos, Arthur Gomes atinge o ponto mais alto na carreira. O extremo brasileiro é o mais recente reforço do Sporting Clube de Portugal e não podia estar mais feliz. Muito feliz, realizando um sonho. Estou muito feliz de estar aqui no Sporting e fazer de tudo para que eu recompense toda a confiança que foi depositada em mim. Chegar ao Sporting era um sonho. Um clube que impressiona desde o primeiro momento. A melhor possível, porque o Sporting é um grande clube. Estou muito feliz novamente de estar aqui. Então é isso, é um sonho realizado. Depois de uma época em que brilhou ao serviço do Estoril, Arthur Gomes já conhece bem o futebol português e sabe da responsabilidade e da exigência que é jogar num clube como o Sporting. O primeiro jogo foi contra o Sporting. Foi minha estreia, um jogo difícil, mas só que onde eu pude fazer uma grande estreia também. E jogar contra o Sporting já é difícil. É um sonho também de poder jogar na Europa. Então, muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje. Arthur está entusiasmado por trabalhar com Rubana Mourinho, um treinador que admira. Sou um grande treinador, me passou muita confiança na nossa primeira conversa e com certeza vou trabalhar bastante para mostrar o que eu vim. Sou mais um aí para poder ajudar e com muito trabalho recompensar toda a confiança que ele depositou em mim. Rápido e muito evoluído, tecnicamente, Arthur espera dar muitas alegrias aos Sportingistas. Eu não gosto de definir quem eu sou dentro de campo. Espero que com muito trabalho eu possa dar alegria para os torcedores, para os adeptos. Então é isso. Com certeza vou dar o meu melhor e mostrar para que eu vim. Formado no Santos do Brasil, Arthur Gomes conhece a exigência de representar um grande clube e já jogou inclusivamente na Taça Libertadores. Mas o sonho agora é jogar na Liga dos Campeões. Claro, com certeza. A Champions League é o maior campeonato do mundo. Esse campeonato estava em um dos meus objetivos. Espero poder concretizar esse sonho. E com certeza, juntamente com o Sport, a gente ir o mais longe possível. Um passo cada vez. E estou muito feliz, cara. Muito feliz de poder disputar a Champions. O extremo está também ansioso pela estreia de Leão ao Peito, no estádio José Alvalade. Espero que eles possam nos apoiar do início ao fim. Já pude jogar contra o Sport em Alvalade. Foi um jogo muito difícil. E a torcida apoiando do início ao fim. Então espero que siga assim. Arthur Gomes assinou contrato com o Sporting válido até 2026. e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.